É que a gente sobe o tempo pode fechar Churra o nosso bem quando vem com o olhar Churra o nosso bem quando vem com o olhar Churra o nosso bem quando vem com o olhar Na vida precisa aprender Se colhe no bem que matar É, meu quer? Vai, 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 vai Pega essa cabeça, abre o pé e vai na fé O coração vem com o olhar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega essa cabeça, abre o pé e vai na fé Vai, 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 vai Que lindo! Para acreditar que todo o dia vai dar Vamos junto! Vem comigo, vem comigo, vai Vem curtir o seu leite da boa Vem em frente do seu amor Se na vida encontrar o seu amor Vai saber esperar sua hora Vem curtir o seu leite da boa Vem em frente do seu amor E na vida encontrar o seu amor Não faz a mentira Vem comigo, vem, vai Vem em frente do seu leite da boa Vem em frente do seu leite da boa A gente me deixou a deixar de chorar Guerreiro! Que eu vou dar o seu leite da boa Vem em frente do 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 seu leite da boa Cadê o que? No sonho do sangue, cadê o sangue? Quebra essa cabeça, quebra essa terra Quando é pra mim ser de fora Pode acreditar que outro dia vai ganhar Se morra vai chegar Quebra essa cabeça, quebra essa terra Quando é pra mim ser de fora Pode acreditar que outro dia vai ganhar Se morra vai chegar